Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticades. Nós somos uma geração privilegiada pela quantidade de informação que nós temos recebido. São muitos livros, são muitos textos, são muitos artigos, são muitos vídeos. De diversas naturezas nós temos recebido informação. E este texto que eu partilhei com você é um texto do Senhor Jesus Cristo, que foi falado por ocasião em que o Senhor Jesus se agachou, se singiu e lavou os pés dos discípulos. E Ele deu várias instruções sobre o serviço e sobre a humildade. E o curioso e o precioso disso tudo é que o Senhor Jesus, quando termina as suas preciosas lições ali, tanto faladas quanto também exemplificadas, Ele disse que nós somos bem-aventurados se nós praticamos aquilo que nós sabemos. Você não é feliz pela quantidade de informação que você tem. Segundo o ensino do Senhor Jesus, a felicidade consiste em praticar aquilo que nós sabemos. Se você conhece, se você tem recebido informação, e entretanto essas informações não ganham um aspecto concreto na sua vida, na sua relação com o Senhor Jesus, naquilo que você sabe que tem que fazer, que deve fazer, em relação ao Senhor Jesus, em relação ao seu semelhante, você não é verdadeiramente feliz. Entretanto, se você conhece, e se você pratica o que você sabe, você é feliz, você é um bem-aventurado. Portanto, não seja apenas um ouvidor da palavra de Deus, seja um praticante da palavra de Deus, seja um servo, seja humilde, ajude aos seus irmãos, sirva aos seus irmãos, porque servindo aos seus irmãos, você estará também servindo ao Senhor Jesus. Bem-aventurado é aquele que pratica o que sabe, que você seja verdadeiramente feliz, em o nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí